Transborda a selva de flores Além doarem louvores ao coração de Jesus Eles cumpram beleza infindas e os descampados azuis Porém é mais belo ainda o coração de Jesus Porém é mais belo ainda o coração de Jesus Se existe prazer na terra que nos encanta e seduz Maior alegria e serra o coração de Jesus Maior alegria e serra o coração de Jesus